Beleza, vai lá. Beleza, vai lá. Senhor, nós declaramos nesta noite, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, única e exclusivamente, Senhor, para te adorar. Este é o nosso sentimento, este é o motivo da nossa, Senhor, adoração, é estar na tua presença e te adorar, te louvar, Senhor, com toda a nossa vida. Senhor, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração, Pai, eu queria ouvir só as vozes. Senhor, com todo o nosso coração, Pai, eu vou descansar, sabe-te que Deus sabe o meu nome. Senhor, com todo o nosso coração, Pai, eu vou descansar, sabe-te que Deus sabe o meu nome. Senhor, com todo o nosso coração, Pai, eu vou descansar, sabe-te que Deus sabe o meu nome. Senhor, com todo o nosso coração, Pai, eu vou descansar, sabe-te que Deus sabe o meu nome. Senhor, com todo o nosso coração, Pai, eu vou descansar, sabe-te que Deus sabe o meu nome. Senhor, com todo o nosso coração, Pai, eu vou descansar, sabe-te que Deus sabe o meu nome. Senhor, com todo o nosso coração, Pai, eu vou descansar, sabe-te que Deus sabe o meu nome. Canta comigo, água e vinho, vai. Água e vinho tornou, olhos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as risas e os sonhos ressurgiram, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, este vencível, acervado em qualquer outro. Tu és a cura, eu te protejo, Deus, eu sou Deus. Deus, tu és grande, este vencível, acervado em qualquer outro. Tu és a cura, eu te protejo, Deus, eu te protejo, Deus, eu te protejo, Deus, eu te protejo, Deus, eu te protejo. Nosso Deus, nosso Deus, diga!